Oito jogadores que simplesmente surpreenderam no mundo do futebol. Nesse vídeo você vai saber apenas oito jogadores que simplesmente bombaram, surpreenderam, eram desconhecidos e hoje estão no auge de sua carreira. Você vai conhecer aqui oito jogadores que eram desconhecidos e hoje são muito grandes no mundo do futebol. Antes de iniciar com o conteúdo, quero me apresentar. Prazer. Meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo ao Futebol News. Antes de iniciarmos com o vídeo, quero te pedir pra você deixar o like no vídeo que só apoia bastante o canal. Se você está assistindo esse vídeo e não for inscrito, não perca tempo e se inscreva no canal que é muito fácil. Você só vai apertar esse pequeno botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações. Combinado? Bom galera, pra começar nossa lista de oito jogadores, quero começar falando sobre um jogador chamado Gilvanido Vieira de Souza ou simplesmente hoje mais conhecido como Hulk. Bom, pra quem não sabe galera, o Hulk há muito tempo atrás, ele começou nas categorias de base do Vitória. E naquela época, o treinador do Vitória era o Hélio dos Anjos. E o Hélio dos Anjos havia apostado no Hulk no time titular do Vitória. Sim, isso mesmo. O Hulk, com muita pouca idade, foi para o time profissional do Vitória. E muitos conquistaram aquela decisão daquele técnico, porque eles estavam achando que ele estava maluco, que ele não devia colocar um cara tão novo para ser no time titular do Vitória. Mas mesmo assim, o Hulk foi para lá e não deu certo. Bom, passando com o tempo, o Hulk foi transferido para o Kawasaki Frontale do Japão. E nesse mesmo clube, o Hulk foi para a segunda divisão do Japão. Só que dessa vez, para o Consadoli Soporo, da segunda divisão japonesa. E foi lá que o Hulk começou a se destacar. Hulk meteu 25 gols naquela primeira temporada pelo clube do Japão. E no ano seguinte, já por outro clube, ele meteu 37 gols na mesma temporada. Dessa vez ainda na segunda divisão japonesa. Só que pelo clube chamado Tóquio Verde. Onde o Hulk se destacou bastante. Bom, depois desse destaque pela segunda, o Hulk foi para o Porto. Onde ele fez parte daquele time gigantesco da campanha 2010-2011. Onde o clube do Porto conseguiu conquistar o Campeonato Português, a Copa de Portugal e a Europa League. Tudo isso sob o comando do técnico Andrés Villas-Boas. Depois disso, o Hulk foi para o Zenit da Rússia. E depois disso, a carreira do Hulk deu muito certo. Ele foi até convocado para a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2014. Bom, então para um cara desconhecido do Vitória. Que teve seu auge na carreira lá no Japão. Depois foi para a Rússia. E hoje em dia está no Atlético Mineiro fazendo muitos gols e jogando muito bem. Isso é uma grande história de superação. Vale lembrar que o Hulk também foi convocado para a última eliminatória da Copa do Mundo. Pelo técnico Tite. Bom, galera, agora o segundo caso de um jogador que era desconhecido e hoje é um grande jogador do futebol. É o Meia Paulinho. Sim, galera, Paulinho também está nessa lista. Para quem não sabe, o Paulinho começou no Pão de Açúcar, não do Rio de Janeiro, é o de São Paulo. Na verdade, o Pão de Açúcar de São Paulo hoje em dia é conhecido como Aldax. Bom, ele começou sua carreira muito dificilmente. Ele teve muitos problemas no início de sua carreira. E depois disso, ele se transferiu para o futebol clube Vilmos. Um clube da Lituânia, galera. E esse clube nem existe mais hoje em dia. Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Bom, depois disso, o Paulinho também foi para a Polônia já lá nos Lodz. E lá, Paulinho também não deu certo mais uma vez. Ou seja, teve duas chances na Europa. As duas ele não deu certo. Bom, Paulinho ficou com dificuldades para se adaptar a novos países. Também sofreu casos de racismo em sua passagem bem rapidinha pela Europa. E depois disso, ele voltou a jogar pelo Pão de Açúcar, né? O Aldax de hoje em dia. E praticamente teve que começar a sua carreira do zero. Que coisa chata, né, galera? Naquela época, o Pão de Açúcar disputava a quarta divisão do Campeonato Paulista. E logo depois, Paulinho começou a se destacar. Foi para o Bragantino. Depois foi para o tão sonhado Corinthians, galera. Onde ele foi peça-chave. Foi peça fundamental do time do Corinthians. Que foi campeão da Libertadores. E também foi campeão do Mundial de Clubes da FIFA. Logo depois, ele virou ídolo por lá. E o Paulinho foi jogar pelo Tottenham. E não foi bem novamente. O Paulinho não foi bem no Tottenham. E ele virou até motivo de meme após a sua saída do clube inglês. Depois disso, Paulinho foi para o Gergiz Weber Grande da China. E o futebol... Cá entre nós, o futebol da China é muito abaixo da média. É fraco. Então, Paulinho era um rei. Jogava muito bem lá. Fez excelentes temporadas conquistando títulos por lá. E logo depois disso, ele foi para o Barcelona jogar ao lado de Lionel Messi. E ele jogava também como titular. Ele conseguiu meter muitos gols. O Paulinho era meio de campo? Sim. Mas os números dele na carreira são como de um centroavante, galera. O Paulinho jogou ao lado de Lionel Messi, Luizito Soares, entre vários outros craques no clube do Barcelona. Então, para você ver, um cara desconhecido do Pão de Açúcar, que foi para um time falido hoje em dia da Lituônia, teve que voltar para o Pão de Açúcar para começar a sua carreira do zero, para jogar ao lado de Lionel Messi e ser grande destaque do futebol chinês. Está aí mais um caso de superação, que é a do Paulinho. Bom, galera, em terceiro lugar temos Casemiro. Sim, no início de sua carreira, Casemiro também foi muito complicado. Ele começou lá em 2013 no São Paulo e a torcida do São Paulo pegava muito no pé do Casemiro. Aí, em 2013, o Real Madrid adquiriu Casemiro e o Casemiro participou do time B do Real Madrid, que é o Real Madrid-Castilho. E o meio ainda fez parte do elenco campeão da Champions League de 2013 e 2014. Logo depois disso, Casemiro foi emprestado para o Porto também. No Porto, Casemiro foi um grande volante e também voltou para o Real Madrid. E hoje, ele conseguiu ao longo do tempo ganhar a confiança do Zinedine Zidane, que era o treinador do Real Madrid na época, e fez grande parte do elenco campeão três vezes consecutivas da UEFA Champions League, galera. Sim, Casemiro, que estava sendo motivo de chacota no São Paulo, virou peça-chave no Real Madrid ganhando três Champions consecutivas. Bom, galera, uma coisa muito importante também é que Casemiro é convocado até hoje para a seleção brasileira e é titular absoluto por lá. Bom, galera, temos um outro exemplo de superação no futebol, que é de William José. Sim, ele começou a sua carreira no São Paulo, aí depois foi para o Santos, depois teve chance no Grêmio. E aí, o William José teve certos momentos na carreira que ele pôde desistir. Ele podia falar, não, não quero mais, cansei. Mas não, ele continuou, ele persistiu, e ele podia até pensar mesmo em jogar por clubes menores, como clubes da Série B ou clubes menores da Série A. Então, ele teve um famoso caso de um jogador que caiu para cima, entre aspas. Bom, galera, o William foi emprestado para o Real Madrid B, né, que é o Real Castilha, assim como o Casemiro. E ainda que ele não tenha brilhado tanto, assim, pelo Real Madrid Castilha, foi lá que ele começou a sua primeira passagem pela Europa. Bom, ele também teve, ele depois também foi contratado pelo Real Saragossa, da Espanha, e depois ele teve boa passagem pelo Los Palmas, até que ele foi contratado pela Real Sociedad. E aí sim, meu amigo, que ele conseguiu mostrar seu verdadeiro futebol, galera. E vários olheiros ficaram interessados no William José a partir daí. Bom, ele chegou até a ser convocado para a Seleção Brasileira. E você pensa, na La Liga, um dos campeonatos mais fortes do mundo, com maiores potências, o William José conseguiu em uma temporada fazer 12 gols, depois fez 15 gols, depois 11 gols, depois 11 gols de novo. Ou seja, números impressionantes para um cara que teve tantas chances, que podia desistir, podia pensar em jogar em clubes menores, mas ele não desistiu e está brilhando pela Real Sociedad. Bom, galera, agora vou parar um pouco de falar de jogadores brasileiros e bora falar de jogadores estrangeiros. Tem um caso bem legal nessa lista, que é de um caso lá de 2011, onde o Liverpool gastou 16 milhões de libras, galera, para contratar um jogador do Sanderman, que se tratava apenas de um Jordan Henderson. Mas nessa época, quem era Jordan Henderson? Bom, mesmo sendo muito jovem, Henderson chegou no Liverpool com uma certa pressão, vamos dizer assim, porque quando o Henderson chegou no Liverpool, já tinha muitos grandes nomes ocupando o meio de campo, que era a posição onde o Henderson joga até hoje. E nessa posição, o Gerrard, que era o principal jogador do Liverpool, ocupava. Então ele teria uma disputa muito pesada, com grandes nomes além do Gerrard também. Bom, galera, e Henderson jogava em uma posição semelhante a ele. O primeiro ano de Henderson no Liverpool foi muito ruim e ele não jogou bem, galera. O Liverpool até pensou em uma época em trocar a Henderson por um jogador chamado Clint Dempsey, do Fulham. Galera, só para vocês pararem para pensar, Henderson podia parar no Fulham e Clint no Liverpool. Olha só que loucura, galera. Bom, Henderson em certos momentos, né, começou a virar até motivo de chacota no Liverpool, para vocês terem uma ideia. Com o passar dos anos, Henderson foi se destacando, foi evoluindo, foi subindo o seu nível e ele chegou a ter sido convocado para a seleção da Inglaterra. Sim, galera, até participando de Copa do Mundo. Bom, Henderson ganhou uma Champions League com o Liverpool e tirou o time da fila de títulos da Premier League, coisa que nem Gerrard fez pelo Liverpool. Olha só que situação muito bacana do Henderson, que era um garoto muito jovem que foi comprado pelo Liverpool e estava disputando vaga com um dos jogadores, um dos melhores jogadores daquela época. E aí, ele teve uma história de superação. Ele hoje está em um patamar incrível, ganhando títulos e fazendo gols e sendo uma das peças mais importantes do clube do Liverpool. Galera, outro exemplo também é Robert Lewandowski. Quem um dia ia pensar que Robert Lewandowski iria ser o melhor jogador do mundo? Bom, quem imaginaria que um dia ele ia superar Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Quando Lewandowski, quando ele tinha apenas 18 anos, ele foi dispensado pelo Légia Varsóvia e ele ficou desempregado na Polônia. Isso com 18 anos. E Lewandowski dizia que as pessoas falavam que ele era baixinho, que ele era magrinho e que ele não ia vingar no mundo do futebol. Lewandowski conseguiu fechar com o Nix Pusklo da Polônia, time da terceira divisão polonesa. E Lewandowski começou a se destacar por lá. Ele foi artilheiro da Liga Polonesa, logo em seguida foi artilheiro da Segundona e ele depois disso se transferiu para o Let's Poznań. Sendo na primeira temporada vice-artilheiro da competição polonesa e na temporada seguinte artilheiro e campeão da Liga. Em 2010, Lewandowski conseguiu sua transferência para o gigantesco Borussia Dortmund da Alemanha e na época quase ninguém sabia quem era Robert Lewandowski. Muito contrário do que é hoje, porque Lewandowski é um dos jogadores mais famosos do mundo. Bom, ele foi se destacando com o tempo e se transferiu para o bairro de Monique, onde está até hoje. E foi aí que ele foi quebrando recordes atrás de recordes, ganhando títulos atrás de títulos. E ainda assim também, vale destacar, que ele foi eleito o melhor do mundo da FIFA em 2020, chegando também a ser até convocado todas as vezes para a seleção da Polônia. E ele hoje em dia está sendo um dos melhores jogadores do mundo. Grande história de superação do Robert Lewandowski. Bom, galera, também temos Tupo Moutin. Esse atacante se destacou bastante no futebol nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, em 2018, Tupo Moutin tinha 29 anos, sua carreira estava sendo muito péssima, muito ruim, jogando em clubes que brigavam pelo meio ou contra o rebaixamento naquela época. Na Inglaterra, Tupo Moutin foi dispensado pelo seu clube e ficou livre no mercado. A partir daí, ele foi contratado pelo Paris Saint-Germain, pelo PSG, para ser reserva de Cavani na época, que hoje em dia nem está mais no clube. Com o tempo, Tupo Moutin foi dando resultados no Paris Saint-Germain. Em 2020, foi o Tupo Moutin que fez o gol que levou o Paris Saint-Germain para a final da UEFA Champions League, onde o PSG, na final, perdeu para o Bayern de Munique. Bom, em 2020, no mesmo ano, ele se transferiu para o próprio Bayern de Munique e ele conseguiu mostrar que ele tem, sim, qualidade dentro dos gramados. Recentemente, ele fez história na Copa da Alemanha, marcando quatro gols e dando três assistências em uma única partida. Então, o jogador que até lá, deixa eu ver aqui, que até lá, os 29 anos, em 2018, jogava por clubes pequenos que brigavam pelo meio ou pelo rebaixamento, depois foi para o Paris Saint-Germain, para o Bayern de Munique, está jogando super bem no clube do Bayern. Essa é uma grande história de superação. Bom, galera, e para fechar a lista, quero falar sobre uma das histórias mais impressionantes desse vídeo até agora, que é a de Jamie Vardy. Sim, galera, a história com certeza mais surpreendente é a do Jamie Vardy. Eu vou contar um pouco da história aqui para vocês. Bom, com 16 anos, Vardy ficou desempregado no futebol, depois de se ter admitido do time que tinha revelado ele. Bom, e ele depois ficou livre no mercado, o time tirou ele de graça e deixou ele livre no mercado, não quis mais saber dele. Bom, Vardy conseguiu se transferir para o Stokes Bridge, clube da oitava divisão da Inglaterra, ganhando cerca de 30 libras por semana, ou seja, um valor extremamente baixo. Vardy também era operário em uma indústria naquela região, e ele também jogava futebol, ou seja, ele tinha duas profissões. Vardy começou a desenvolver sua carreira quando foi jogar no Halifax Tom, da sétima divisão da Inglaterra, e ele conseguiu fazer 25 gols naquela competição na temporada de 2010 e 2011. Vardy se transferiu para o Flit Bowl Tom, da quinta divisão, onde ele meteu 31 gols. Ou seja, Vardy foi elevando o seu nível com o passar dos anos mesmo em clubes pequenos. Foi aí que o Vardy foi para o Leicester City em 2012, o clube inglês, gastou um milhão de libras com o Vardy, e aí ele foi contratado, que é hoje um grande clube da Inglaterra. Bom, o Leicester City comprou ele, e a primeira temporada de Vardy foi meio difícil, porque você pensa, o cara subir da quinta divisão para a segunda divisão na época, na Inglaterra, pesa um pouco, é meio complicado, mas aí na temporada seguinte, meu amigo, o Vardy, quando meteu o seu primeiro gol, ele não quis mais parar pelo Leicester City. Bom, em 2015 e 2016, o Leicester City foi campeão da Premier League, com o Vardy sendo um dos maiores protagonistas do time, ficando a um gol de ser artilheiro do campeonato naquela época, fazendo muitos gols, quebrando muitos recordes, e sendo convocado para a seleção da Inglaterra, representando a seleção em Eurocopa, e até Copa do Mundo, galera, para você ver um grande exemplo de superação, o Vardy foi desempregado, com apenas 16 anos, depois ele foi contratado para um clube, onde ele ganhava 30 libras por semana, ainda trabalhava na indústria, depois ele foi para o Leicester City, ou seja, da quinta divisão para a segunda divisão na época da Inglaterra, metendo muitos gols, e hoje em dia ele é até convocado para a seleção da Inglaterra. Então, galera, esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado dele, se gostaram, não esqueçam de clicar no like, que isso é muito importante, se inscrevam no canal, apertando esse pequeno botão, mais ou menos aqui embaixo de inscrever-se, e compartilhem esse vídeo de histórias de superação, para todos os seus amigos, até o próximo vídeo, tchau.